O culto hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar o seu poder Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre nós o seu poder Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre nós o seu poder Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem, peça ao Salvador Pois sem fé e sem amor Não pode agradar ao Senhor Pois sem fé e sem amor Não pode agradar ao Senhor Uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está nesse lugar Uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está nesse lugar Deus está nesse lugar, nesse lugar Deus está nesse lugar, nesse lugar O Espírito Santo nos revela Que Deus está nesse lugar Vai operar nesse lugar Não importa a igreja que tu és Se aos pés do Calvário tu estás Se o teu coração é igual ao meu Dá em minhas mãos e meu irmão será Dá em minhas mãos e meu irmão será Dá em minhas mãos e meu irmão será Fica em minhas mãos e meu irmão será Nessa igreja o fogo cai, o fogo cai Nessa igreja o fogo cai, o fogo cai Nessa igreja o fogo cai, o fogo cai Estou sentindo o poder de Deus aqui E na graça de Jesus para o céu eu quero ir Fica em minhas mãos e meu irmão será Até que lá no alto seja revestido Do poder de Deus Até que lá no alto seja revestido Do poder de Deus Do poder de Deus